Será que o Instagram tem tornado as mulheres mais narcisistas? Eu recebi essa pergunta do João Paulo, seguidor aqui do meu canal. Achei muito interessante a pergunta e quero comentar no vídeo de hoje. Então, se você tem interesse por esse tema, por favor, se inscreva aqui no meu canal, deixe seu like nesse vídeo e fica comigo até o final do vídeo, porque eu vou compartilhar uma reflexão que pode ser muito valiosa para você que tem interesse pelo tema. Achei muito interessante essa pergunta e confesso que imediatamente fui pesquisar, fui procurar alguns artigos, até agora não encontrei nada, mas seguirei pesquisando. Caso eu encontre alguma coisa, compartilho depois com vocês. Não encontrei nada assim que correlacionasse a exposição, o uso de redes sociais, a exposição a redes sociais com a possível prevalência ou desenvolvimento do transtorno da personalidade narcisista. Mas o meu conhecimento prévio e algumas hipóteses que eu já li me permitem propor aqui, então, uma possível correlação e quero compartilhar um pouquinho com vocês o que eu penso sobre isso. Pessoalmente, eu não acho que cause, que o Instagram cause transtorno da personalidade narcisista ou torne alguém mais narcisista. Entre outras coisas, porque no meu entendimento, o transtorno da personalidade está associado a necessidades emocionais. Falei sobre isso nesse vídeo, vou deixar ele aqui no card, recomendo que vocês assistam depois, ali eu explico detalhadamente como que se dá a formação da personalidade. Mas, ainda que o Instagram não cause o narcisismo, ainda que o Instagram não seja responsável por causar o narcisismo, eu acho que a existência de plataformas, a existência de ferramentas como o Instagram, revela que nós temos uma cultura que premia, sim, a validação da autoimagem e que incentiva, que estimula cada vez mais o exibicionismo, a vaidade e a validação através dessa exposição da própria imagem. Então, nesse sentido, não seria correto nós afirmarmos que o Instagram crie o narcisismo, que o Instagram torne alguém narcisista, mas o Instagram dá ferramentas para alguém que já tenha um traço narcisista explorar isso melhor. Então, o Instagram dá ferramentas para alguém que já tem um traço narcisista, para alguém que já busca aceitação, para alguém que já tem uma propensão a exibir a própria imagem, divulgue através das redes sociais. E uma coisa que eu acho extremamente importante, falei sobre isso, inclusive, nesse vídeo, que eu também vou deixar aqui no card, que é uma característica isolada, portanto, o exibicionismo, a busca pela aprovação através da própria imagem, isso não significa que a pessoa tenha o diagnóstico. Então, de repente, nós temos acesso a uma maior quantidade de pessoas que têm um comportamento semelhante ao que no senso comum nós chamamos de narcisismo, que é, por exemplo, a pessoa exibir o próprio corpo, a pessoa exibir o próprio conhecimento, e nós vamos criando a sensação, através da nossa distorção cognitiva, através da forma que nós interpretamos o mundo, muitas vezes equivocado, então nós ficamos com a sensação de que todo mundo é narcisista, e todo mundo agora é narcisista em maior prevalência. E, para finalizar, eu não posso deixar de citar o grande Daniel Kahneman, autor do livro Rápido e Devagar, quando ele fala sobre heurística de disponibilidade. O que significa a heurística de disponibilidade? Quanto mais disponível um determinado fenômeno ou uma determinada informação está na minha memória, quanto mais exemplos distintos eu tenho na minha memória daquele acontecimento, mais eu acho aquilo provável e mais eu acho aquilo confiável, mais aquela hipótese parece verdadeira. Essa hipótese cria, para mim, o chamado conforto cognitivo, que o Daniel Kahneman explica muito bem no livro Rápido e Devagar. Então, por que eu estou fazendo essa correlação com o narcisismo? De repente, eu sigo muitas pessoas que são exibicionistas, que exibem o próprio corpo. Então, esta informação fica muito disponível na minha memória. E, de repente, eu também sigo poucas pessoas que, ao invés de exibir o próprio corpo, exibem conhecimento sobre finanças, conhecimento sobre saúde, conhecimento sobre atividade física, conhecimento sobre minimalismo, por exemplo. Então, quando eu penso no Instagram, surge mais facilmente na minha memória exemplos de pessoas que exibem o próprio corpo. Então, se está mais disponível na minha memória, vai parecer mais provável. Logo, quando eu penso no Instagram, eu lembro de várias pessoas que exibem o próprio corpo, que eu suponho que sejam narcisistas, e eu vou pensando, poxa, depois que eu comecei a ficar mais ativo no Instagram, eu comecei a ver mais pessoas assim. Então, logo, o Instagram está causando esse fenômeno, o Instagram está aumentando o narcisismo das pessoas. Muitas vezes, não estou dizendo que esse seja o caso do João, nem de nenhum dos seguidores aqui, mas muitas vezes a gente pode ter um viés de interpretar os dados, que são reais. Sim, existem pessoas no Instagram divulgando o próprio corpo, existem pessoas, inclusive, que, de fato, são narcisistas e fazem essa promoção do próprio corpo. E existem pessoas que estão ali apenas se divulgando e que não necessariamente vão ter o diagnóstico. Mas, muitas vezes, por conta da quantidade da informação que nós consumimos, nós podemos supor que a realidade é um pouco diferente do que, de fato, é. Por isso que eu sempre recomendo que nós tenhamos cautela, que nós sejamos criteriosos para analisar os dados, e que, principalmente, a gente não julgue ninguém e não considere que ninguém tem o diagnóstico, porque isso é uma coisa, realmente, e requer uma avaliação específica. Certo, gente? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem aqui nos comentários se essa hipótese faz sentido para vocês. e nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri